Você deve estar com o meu dia ao mar E seu amor, tudo que acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu vejo só, já passando, foi forte Igual você, que se escondeu de mim Faz barulho, papo e pé Não sei porquê Uma droga, não grande Foi me lembrancel Você deve estar Qual medo de voltar E seu amor, tudo que acabou